É isso aí pessoal, quarta-feira, 1º de outubro de 2014, subida do Morro do José Menino em Santos, e olha só, o Morro também do Asa Delta, como as pessoas conhecem, e a gente tem uma visão privilegiada aqui, do alto, ali tem a estação do VLT, a estação Nossa Senhora de Lourdes, que segue em direção a Francisco Lissério. E a gente está, vamos dizer assim, em cima do túnel que passa sob o morro, onde vão passar os VLTs. É isso aí pessoal, uma vista de Santos, aqui do alto, bem legal, que a gente tem aqui do alto do morro, da subidinha do morro, tá bom? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.